Música Bem, esse tipo de evento, o Downhill Slide, é para justamente fomentar o skate. Você está trazendo aqui atletas de todo o país, pessoas que moram até no exterior, e isso é uma forma de trazer para o público ludovicense, para os habitantes daqui, e começarem a entender que o esporte te leva a lugares mais altos. Então a gente entende que o fomento ao skate, ao esporte em si, mas a modalidade skate, ele é fundamental para que as crianças e os jovens entendam que isso pode ser uma profissão no futuro. Ou seja, é inclusão social, é responsabilidade social, é oportunidade. E nós da Sendel temos o maior interesse em fomentar esse tipo de prática, porque a inclusão faz parte do nosso objetivo principal. Ou seja, dar oportunidades aos jovens, às crianças, para que no futuro sejam atletas, como a Raíssa, que hoje é uma referência no mundo inteiro e foi formada em Imperatriz. Então eu entendo que o Brasil, e no caso o Maranhão São Luís, tem uma grande expectativa em formar mais atletas e, claro, dar oportunidade a esses jovens. Então, o objetivo desse evento de São Luís é trazer atletas de fora do estado e fomentar a cena local também, né? Porque nós estamos indo para a nossa terceira edição do Talris Light Cidades Azulejos. Já é uma competição já falada em todo o Brasil, então, todo mundo criou uma expectativa para vir. Você vê que hoje em dia já tem mais de 20 atletas de fora do estado, né? O skate é muito forte no Pará, São Paulo. E aqui em São Luís tem tido uma crescida bastante nessa área, né? E aqui ao meu lado a atleta Jéssica Amorim, ela que é de São Paulo, é isso? Ela veio aqui para participar também dessa terceira edição e ela vai falar para a gente o que ela veio fazer. Sim, meu nome é Jéssica Amorim, sou bicampeã sul-americana e extracampeã brasileira no Downhill Slide, que é essa modalidade que a gente está desenvolvendo aí na ladeira. E eu vim num projeto de um aulão com as meninas, de reunir o máximo de mulheres que a gente consegue daqui, tanto do street quanto do bowl, da mini-ramp, das outras modalidades também, para estarem aprendendo um pouquinho do skate de ladeira. Fala para a gente como é que está a aceitação feminina nesse esporte. Então, eu ando há... vai fazer 10 anos nessa modalidade e no começo era bem mais difícil assim mesmo, eram um pouco as meninas. Mas conforme foi passando o tempo, foi evoluindo e hoje em dia a gente tem bastante menina na ladeira, bastante mesmo. O skate é um esporte saudável, que está se inserindo cada vez mais no esporte, que agora aqui é um esporte olímpico. E temos a Raíssa, que foi medalhista olímpica, e só veio a fomentar o esporte no nosso estado. E a gente, como presidente da Associação de Longboard do Maranhão, pegou esse gancho e começou a realizar aqui o terceiro Dom Rios Light da Brasileira, que acontece lá na Rua da Engenharia, no Coafuma, com a presença de vários atletas de nível altíssimo, como a bicampeã sul-americana e pentacampeã brasileira, o atual campeão brasileiro na categoria Amador, o campeão brasileiro Legend, o pentacampeão brasileiro Léo Lima, da categoria Amador. Então é muita gente do nível altíssimo, eu sou vice-campeão brasileiro, vim aqui, sei que o nível está altíssimo, não tenho treinado muito, mas vim aqui para somar para essa festa aqui, vai ser linda na ladeira. Vem com a gente conferir o que é o Dom Rios Light.